Mudei e estou ainda mais bonita. Mudei, estou cheia de novidades. Mudei e vou surpreender você ainda mais. A MS Casa está agora em um novo endereço, na Rua Pará, número 500, no Via Iralves. Convitamos você a conhecer e se envolver com a nossa coleção 2014. Você também vai querer mudar. MS Casa, 36 anos. Móveis que fazem parte da sua vida. MS Casa, 36 anos.